O mais engraçado, não tem graça nenhuma, a minha mãe é que me conta que deixei de ver precisamente quando andava a brincar à cabra cega, tanto que eu às vezes na brincadeira digo que ceguei a brincar à cabra cega. De repente comecei com dor de cabeça e depois destaparam-me os olhos e comecei a pedir para uma acender a luz, quando a luz já estava acesa, comecei-lhes a chamar a todos os nomes que havia porque estavam-me a mentir, porque a luz não estava acesa e entretanto também deixei de andar, mas depois recuperei o andar, nós se fôssemos todos vivos. Escuto, à beira do peito, o rumor da asa do anjo azul Descubro, no perfume das rosas, a luz invisível do meu coração Fecho os olhos para ver melhor, fico de pé quando o sol se vai Fecho os olhos para ver melhor, vejo a terra pintada do céu Escuto, para além dos ruídos, o silêncio que desce, como a noite Descubro a chama, que arde, que ama e abraça o sol da manhã Fecho os olhos para ver melhor, fico de pé quando o sol se vai Fecho os olhos para ver melhor, vejo a terra pintada do céu Fecho os olhos para ver melhor, vejo a terra pintada do céu Se inscreva no canal Fecho os olhos para ver melhor Fico de bem quando o sol se vai Fecho os olhos para ver melhor Vejo a terra pintada de céu Fecho os olhos para ver melhor Fico de bem quando o sol se vai Fecho os olhos para ver melhor Vejo a terra pintada de céu Fecho os olhos para ver melhor Fecho os olhos para ver melhor